ROLÉ MANIA ROLÉ MANIA Deve ser muito maneiro disparar essa parada, mas tem que ser muito corajoso. Imagina botar uma batata balançando pra caraca. Eu não sei o que eu tenho com a comunidade, com o morro da Mangueira, que a galera gosta de mim e eu também. Eu gosto de cada um deles. Eu vejo pessoas que eu nunca vi na vida e me sinto... Parece que eu sou da família dos caras, tá ligado? Eu sou do Nordeste, seu cabra da peste. Sou Mangueira, com forró e chachado, filho do chão rachado. Valeu, moleque. Homem de rolé? Na verdade, minha coisa que eu não era criança não era ferrugem não. Meu apelido era... O que o Chara me chamava mesmo? Cabelo de Fogo, né? Também te vi. Cabelo de Fogo. Ferrugem eu virei depois de velho já, depois de grande. Aí adotei, porque meu nome é Jason, né? Esse é meu pai, por isso que eu tô olhando assim pra ele. Aí colocou meu nome em Jason. Não é funcionar legal no pagode, né? Nunca desfilei, cara. Não preciso nem falar, né? Fica a dica. Quem quiser me dar essa moral. Ou no ruim, me dá um ingresso pra ficar na arquibancada também. Sei lá. Qualquer bagulho eu tô topando. De graça? Tem ônibus errado. Mas pô, já peri? Vambora. Não tem uma pessoa que eu conheço do meu convívio que tenha ido a primeira vez na quadra da mangueira. Eu não tenho a ser emocionante. Bagulho é... É foda. O show tava até comentando agora. O show lá, portas fechadas, casa lotada e a recepção da galera. Tipo assim, eu me senti já... E tem tempo já, não foi agora. Eu me senti o artista do momento sem ser o artista do momento, sabe? Foi fera, cara. Por isso que eu tenho um carinho muito grande pela galera da Mangueira. Na minha banda, tem três músicos, são da bateria, acompanha a bateria da Mangueira. Que é o Nego da Moé, o Timai e o Sepacol, eles tocam lá na bateria. Então se me aproxima mais ainda da escola também. Olha onde a gente veio parar, a gente queria gravar lá fora, velho. Queria gravar lá no sol lá. Olha onde a gente veio parar. Bom, na sala do Presida, né? Outro nível. Nosso presidente nos recebeu com o maior carinho. Eu fico muito feliz porque... É legal, você já gosta, já se identifica, se emociona com a escola. Mas de repente não tem a oportunidade de conhecer o íntimo, a história, que eu acho. Ele abre as portas da gente. Só até agradecer, tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Com certeza. Vamos precisar do caramba, né? Vamos precisar... Precisar bastante. Tá bom. Valeu. Obrigado. Um abraço. Valeu. Um abraço. 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 Pra essa gente que o São Bela e Mangueira Mangueira, teu cenário é uma beleza Que a natureza criou Criou, 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 criou Um morro com seus barracões de zinco Quando amanhece, que esplendor Todo mundo te conhece ao longe Pelo som dos seus tamborins E o fardo do seu tambor Chegou, a Mangueira chegou Chegou, a Mangueira chegou Ainda é ser namor Valeu galera da Mania, esse foi o nosso rolé E eu adorei estar participando desse quadro com vocês Estamos juntos, estação primeira de Mangueira e Rádio Mania É nóis Não, então brilho com o celulazinho assim no canto do palco Acho que é melhor você brigar Eu vou É o que acontece cara, na vida real eu já sou um empurrador Entendeu? Eu represento a classe dos empurradores É porque eu empurro as contas com a barriga É porque eu empurro as contas com a barriga